É um desafio gigantesco, mas as potencialidades são muitas. Aquele espaço tem uma carga, tem uma história. A revitalização de um dos mais importantes espaços culturais de Porto Alegre, a Fundação Iberê Camargo, será o tema do Frente a Frente desta semana com o diretor artístico da entidade, Bernardo José de Souza. A arte contemporânea tem essa qualidade, a rigor inexiste se não em contato, articulada com outros campos do conhecimento. Quinta, onze da noite.